Então, recebam no palco, com muito carinho, a minha convidada de hoje. Palmas para a Sela. Palmas para a Sela, senhoras e senhores. Prazer, tudo bem? Tá, nossa, ok? Tudo bem? É a primeira vez que eu venho num shopping de pobre. Não, é sério, é bem desagradável. Você trabalha com o quê? Eu não trabalho. Ok, vai ser muito bom hoje. Deixa eu explicar pro pessoal. A Sela é um personagem... Eu vou falar porque eu achava essa menina genial. Eu tô nem vendo ninguém. Hã? Graças que eu não tô vendo ninguém. Sim, mas já sai do personagem, por favor. Tá bom. Deixa eu tentar entender quem é você, da vida real. Você é a Marcela. Quanto anos você tem? Isso, eu tenho 22 anos. 22 anos, de onde você é? Eu sou de Carazinho, Grande do Sul. Sou gaúcha. Já morei em Floripa também. Eu olhei pra você, não parece Piauí, mas assim... Relaxa. Mas você fez algum vídeo, assim, que... Teve um vídeo que bombou. Qual foi o seu primeiro vídeo? Foi o meu primeiro. De tão boa que eu sou, né? Eu fiz dizendo que o meu pai tinha dado um helicóptero pro meu irmão, de 18 anos. E pra mim, só uma Porsche. Sendo que nem tem um carro. A Deolane me xingou. E aí, Truta? Tá chorando agora? Agora o bagulho já era, filho. Vamos pro Hebb Bullying com a Cela. Vamos lá, Cela. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que que é o show é muito grande? É o da Taylor Swift. É que eu pedi músicas pra não ser cancelado. Que eu vou, que eu preciso saber. Não vou mais. Muito assim. Achei ruim o show dela no Rio. Cancela essa merda. Que é isso, meu filho? Não sou palhaça. Vamos começar assim? Meu Deus, é com a L'Oreal. Meu Deus. Para, 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 para. A galera que acha que é... Vamos aqui. Quem é a Daiane? Caramba. Oi, linda, como tá? Aposto de passar como funciona? Vai bombar. Gente, eu fazia live. Mas respondi. Dá tempo ainda? Dá. Vamos responder. Vi só agora. Tava no banho. Cara, era pra fazer live. Vamos fazer. Não, eu não quero fazer isso. Quero pra caralho. Quer ganhar? Nossa. Quer ir no show da Taylor Swift? Quero. Quando? Dia 24. Cara, coitado. Vai eu e você. Ela nem mora aqui. Quer ver que ela vai vir? Onde você mora? Eu pago pra vir. Grupo de família. Você tem? Quem quer? Filintros. Filintros? Essa aqui, ó. Isso é maravilhoso. Tem um grupo de... Ah, vovó. Os Estados Unidos, a maioria das residências tem por tradição em sua frente um lindo gramado e diversos jardineiros autônomos para fazer aparos neste... Vô, para de mandar merda. Meu Deus, o meu vô... Sério, o Brasil mudou. Cara, o meu vô já estava triste. Porque a gente não vai passar o Natal. Ah, calma, calma, calma. Tem uma boa notícia. Natal juntos. Pronto. Meu... Tá. Porque ruim, foi muito bom, só estava quente. Rapaz! Ai, Jesus. Daiane... Dá o meu ingresso pra ela. Ah! Vou eu e ela. Cara, vai eu e a Leti, meu Deus. Quem é a Leti? É dona de uma página, do Leti Trost. Letícia? Espinho? Letícia. Oi, miga. Seguinte. Cai o balão. Não vai rolar mais ingresso pra você. Vou com outra. Que tem mais seguidor. Espero que entenda. Você tem famoso? Você conhece algum famoso? Gabigol, sim. Neymar, sim. O Ronaldo, o Ronaldo. É que você tem uma cara de maria chuteira? Então eu imaginei que... Não, não. Não. Sim. Qual o seu envolvimento com o Neymar? Essa semana eu falei com ele porque eu vou no cruzeiro. Você vai pro cruzeiro do Neymar? O que é o cruzeiro do Neymar? Eu quero saber. É um cruzeiro de puta... Brincadeira. É tipo um cruzeiro familiar. É bem familiar. Eu acho que ele pensou muitas vezes... É bem familiar, bem de biquíni. Fala alguma fofoca. Ela solta fofocas. Ah, Gabigol... Tá me comendo. Não! Não, nunca. Pode espalhar. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? O que rolou? Tá bom. Já vi a Taylor mesmo? Tô safe. Ela meteu, hein? Caralho, ela ficou puta, hein? Puta que pariu. Gabigol tá me comendo. Puta que pariu. Posta, amiga. Vai bombar. Te amo. Tô com ele aqui. Vai mesmo. Ai! Gente, meu Deus, eu botei um treco. Pau médio, viu? Pai médio. Errou! O pai dele é médium. Mentalizei. Pau, né? Pai. Pai. O pai é médium. E ele vai pro Vasco ano que vem. Tá me contando tudo. Você não é do Vasco? Pô, aí é foda, mané. Tô gravando meio escondido. Quer perguntar algo? Aí, no final do ano, eu tô pensando em ir pro Cruzeiro do Neymar. Ouve aí. Ele tá me contando tudo. É claro que eu já usei calcinha. Quem nunca usou... Escuta. Aí, no final do ano, eu tô pensando em ir pro... É claro que eu já usei calcinha. Quem nunca... Vai falar. Vai ali. Vai. Mãezona, filha, por que falou pra avó paga? Pra avó paga? Parar de... Caralho, sua mãe não sabe escrever. Ela deve estar nervosa. Calma, mãe. Tô bebaça. Com seguidores. Calma. Como assim? Como assim? Vai pra casa. De quem? Vamos lá. Depois... Quer perguntar? Eu quero. Depois do Gabigol, você deixa o Neymar te comer? Hum... Não! Não! Neymar é casado. Respeitem. E o que... Caralho, essa mina quer saber tudo. Acho ele gostoso. A pomba deve ser grande. Rapaz! Peraí que vou perguntar pro Gabigol. Pergunta pra mim se a pomba do Richard só é grande. Tipo assim. Crianças na... Ó, peraí. Rapaz! Vai tomar no cu que você fez isso. Vai, vai, vai. Gabi, a pomba do Richard só é grande ou não? Cara, eu já vi uma vez no vestiário... É... Cara... É a maior que tem. Escuta isso! Toda vez que eu digito isso, vai. Isso é um personagem. Calma. Gabi, a pomba do Richard só é grande ou não? Cara, eu já vi uma vez no vestiário... É... Cara... É a maior que tem. Cara, vai explicar pra minha mãe. Vai explicar pra minha mãe. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. De quem? Pra tua. Quer que chame alguém? Com quem você tá? Que me deixa a negócio de bebê? Bêbada? Nem de bebê. Tô com sono. E liga, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Fala, tia Gabigol. Tudo bem? Oi? Opa, tô aqui com a Cela, Gabigol. Tudo bem? Tudo. Ela falou que a senhora era minha fã e tal. Como é que você tá? Eu tô bem? Cadê a Cela? Peraí, fala aí, Cela. Oi, mãe. Tudo bem? Meu Deus, filha do céu. Por que que tu falou? Tu marotou lá pro teu avô. Pra teu avô parar de falar merda. Ele não falou merda. Foi o Gabigol, mãe. Foi o Gabigol. Foi o Gabigol. Fui eu, tia. Tô muito louco. Fala pra ele. Fala pra ele. Desculpa. Posso tirar o avô do grupo? Posso tirar o avô do grupo? Não, ele manda muita bosta. Rapaz. Meu Deus do céu. Tá, deixa eu te falar. Posso casar com a sua filha? Tô apaixonada. Não, não pode casar. Por quê? Por que não? Tá certo, obrigado. Beijo. Tá bom. Isso daqui tá maravilhoso. Ô, Maurício Meirelles. Ah, já. Eu não sei. Desculpa aí, Neymar, te zoar. É, foi só uma brincadeira pro webbullying. Beijão. Tamo junto. Puta. Olá, Maurício Meirelles. Tudo bem? Como é que você sabia que era eu? Ninguém fala. Ai, eu vou puxar o da tela. Vou chamar alguém que é o mais seguidor. Pô, eu posso não ter mais seguidor, mas eu tenho muita mais esperança que muita gente que tem seguidor. Tá, deixa eu te falar um negócio. Você tá onde? No McDonald's. Tá. Deixa eu falar um negócio. Você tá perto de um banheiro? Você tá perto de um banheiro? Tô, tô. Tá. Valendo mil reais. Ah. Vai lá e mostra a pia e a gente vai te dar mil reais que a gente tá fazendo uma brincadeira aqui pra promoção da Samsung. Porra. Vai lá, corre, 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 corre. Vai, 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 pronto. Correu, vai embora, deixa ela ir correndo. Puta, ela postou a privada, mano. Vai lá e mostra a pia. Você é burro, cara? Que loucura. Quero meu pin de mil reais. Ele já foi embora. Era o quê? Era do Gossip do Dia? É, do Gossip do Dia. Puta, eu já briguei com ela. Puta. Let's Gossip. Desculpa. Pedi desculpa pra ela. Luísa Sonza é do caralho. E fala uma amiga sua. Todos em São Paulo, é meus amigos aqui. Pessoal, preciso de uma ajuda. Acabei de ser cancelada forte aqui numa balada. Chamei uma menina de gorda e feia e filmaram. Tem como vocês me defenderem? Especialmente, olha lá, na área de gravida. Especialmente na área de gravida. Especialmente... Vou botar aqui. Ah, Naná. Que é gorda. Ela me enchei. Ai, te olho. Que é gorda. Tem como fazer um vídeo falando que você é gorda e minha amiga? Baixinha, loirinha, gordinha, 80 quilos, com cara de bolacha. Esse Nardi é o quê? Esse é meu amigo, amigão. Ele é o quê? Ele é gorda? Ele é magro? Como é que ele é? Ele tá no caminho de ficar menos gordo. Tá. Nardi, você que é feio pra caralho. Me ajuda. Faz um áudio aqui, fala assim, me ajuda aí, por favor, porque a galera tá achando que é mentira. Gente, me ajuda, pelo amor de Deus. Pronto, é isso. Faz um vídeo, Nardi. Me defendendo. Antes que dê merda. Tô aqui com o Léo Dias. Chato, hein? Eu não posso atender agora, porra. Faz um vídeo logo falando que tu é feio e mesmo assim é meu amigo. Que é isso, meu filho? Calma. Quem tá com o celular dela? Pronto, é isso aí. Tá bem? Grava. Urgente. Mostra que é meu amigo. Eu vou ligar pra alguém. Tá as bêbada. Tô com o Japa, fala. Tô com o Japa. Gay. Rapaz! Ele é gay isso, o Japa? Não, ele tá... É, meio. Não, cara. O que que tem? Você tá doida? O cara é babaca do caralho. Vai se fuder. Aqui é Bolsonaro. Nada a ver. Só pra soltar. Ronaldo, fala com o Ronaldo. Não, eu não tenho no WhatsApp. Vamos no Instagram. Ronaldo, preciso de uma ajuda. Eu não estou suportando mais. Tô numa balada. Rola falar que você me conhece. Ai, que vergonha. Pra eu conseguir drink de graça. Aguardo. Eu também prefiro o Chico. Brincadeira, soltinho, né? Era o quê? Era do Gossip do Dia? É, do Gossip do Dia. Desculpa. É... Luísa Sonza é do caralho. Me conta uma fofoca exclusiva. Eu tenho várias, né? Conta uma. Galera, fala. Conta. 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 Tem oito mil pessoas. Que é o quê? Vocês querem o quê? Gravidez, traição ou beijo na boca? Traição. Traição. Tem algo do Maurício? É que tem. Eu tô descobrindo que eu tô traindo. É bom saber. Como assim? Eu sou corno? Opa! Eita. Cara, se eu clicar em mensagem e tiver rola... Não, não, não. Posso ver, né? Pode? Pode, não pode? Eu vou chavecar esse cara. Que porra é essa, Emily? Não, peraí, mano. O cantor muito famoso traiu a mulher recentemente. Todos, né? Peraí. Leonardo? Faz parte da música dele. Eu aguento mais que eu sei. Fala com... Chato esse cara, hein? Esse cara é chato. Fala. Tá onde? Posso ir pra aí? Ele tá lá em Santa Catarina. Ah, tá. Não quero mais. Então... O que que tu bebeu, Jujuba? Seguinte... Vou fazer um negócio. Vem cá, vou ser de boné. Cheguei. Olha eu. Olha eu com boné. Conhece? Tô com o Ronaldo. Mano, manda o número do Japa. Comida japonesa. Mil milhão de anos depois... Vamos falar com a Duda, assessoria. Não entendi. Dá o meu ingresso pra ela. Seguinte. Não vou mais. Quem vai é a Daiane. Mas agora vou. Entendeu? Consegue colocar eu e Daiane no show? Oi, meu chato. Porra, chato esse maluco, mano. Me atende. Fala comigo. Assédio. Tô com o Ronaldo, irmão. Ronaldo, fala com ele aqui. Fala que você tá com ela, tá tudo bem. Vem cá, chega aí. Você é o Ronaldo, mano. Lembra que você é o Ronaldo. Não, não, porra. Ronaldo não é não, não, porra. Tu é o Ronaldo, caralho. Tu é o Ronaldo, porra, fenômeno. Não, não, porra. Ela tá aqui comigo. O cara do nada virou o Ronaldo pra caralho. Vou ligar pro teu pai. Deixa eu falar com ele, vai. Meu Deus, feita um retardado, cara. Deixa eu te mostrar o Ronaldo aqui. Ó o Ronaldo. Boa noite. Meu Deus, mano. Deixa eu te falar um negócio. A gente tá fazendo uma promoção. Você consegue na sua geladeira. A gente precisa urgente de uma margarina. Você tem um minuto pra achar valendo cinco mil reais. Corre. Valendo mil reais de uma margarina na sua geladeira. Se você achar, você ganha mil reais. Agora valendo. É a promoção Samsung. Vai, 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 vai. Ronaldo, manda um parabéns pra ele aí. Pô, parabéns. Você ganhou mesmo aí. Tá bom. Acho que deu pra fazer um estrago. Mil milhão de anos depois... Eu não estou postando merda, Céla. Vou sair do grupo, então. Fala pro vou sair. Sai, se é homem. Bebeu, só pode. O que está acontecendo? Não estou entendendo nada do que houve. Chama minha avó. Ah, não fode, vó. Dê senhoras e senhores palmas pra Céla.